E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu falo a cupom de desconto da Centauro Cupom de desconto para aproveitarem as promoções aqui no site da Centauro Eu falo então passo a passo para utilizar cupom de desconto E como vocês podem aproveitar os cupons da melhor forma possível Vou estar simplificando um cupom aqui no vídeo Mas todos os outros vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem aproveitar das promoções Além do cupom de desconto, vou estar também dando dicas de ofertas que rolam aqui no site da Centauro Para vocês economizarem além do cupom de desconto Porque se algum produto que você quer não está incluindo os cupons, não há nenhuma categoria dos cupons de desconto Mas ele está com uma super promoção de por exemplo 50% de desconto E você acaba economizando mais ainda do que você economizaria utilizando o cupom Então eu já deixo essas dicas para vocês E no final eu falo tutorial e um cupom de desconto exemplificado Para vocês poderem aproveitar muito aqui no site da Centauro Muito simples, então eu vou falar todo o passo a passo e várias dicas para vocês aproveitarem vários produtos com muita promoção Já queria começar falando aqui do folder inicial Falar também que está rolando frete grátis nas compras acima de R$89,99 Tem aqui falando ofertas de calçados com até 55% de desconto Então se você quer algum desses tênis, tem como estar comprando e aproveitando muito Esse Cartvision aqui, por exemplo, rolando com 30% de desconto de R$450,00 por R$314,00 Tem outras cores aqui para estar aproveitando E é bem legal correr para aproveitar aqui no site da Centauro vários tênis com muita promoção Então pode ver que tem até 55% de desconto Tênis saindo pela metade do preço para vocês aproveitarem Vou estar falando aqui, ponto de desconto Exemplificando o cupom para tênis Mas vocês podem estar aproveitando outras ofertas de tênis aqui no site Tem também ofertas de vestuário masculino com 60% de desconto Vestuário feminino com 55% de desconto Tem os calçados que eu falei E para poder aproveitar qualquer dessas ofertas do folder inicial Só está clicando aqui que vai estar aparecendo várias ofertas para vocês aproveitarem Tanto de vestuário feminino quanto de vestuário masculino É só estar clicando aqui que vai estar carregando muitas ofertas mesmo Para vocês aproveitarem muito aqui no site da Centauro Então agora já é essa primeira dica Das ofertas do folder inicial Outras ofertas que você pode utilizar com cupom de desconto Mas antes que eu quero fazer, você entra em nosso grupo do Telegram Se você quer até assistir vários cupons com diversas lojas Como Americanas, Shopping, AliExpress Em nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro Tudo em primeira mão no seu celular Então para você não perder nada, nenhum vídeo Ou nenhum cupom de desconto que rola na internet Entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você não assiste o Telegram, não tem problema Entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo Então entre aí nos dois grupos para você não perder nada E ter acesso a todas as promoções Agora que eu já dei esse recado, voltando aqui Queria falar de outras promoções que tem aqui no site da Centauro Como por exemplo esse que chegou na Centauro a partir de R$179 Então tem produtos que acabaram de chegar, produtos exclusivos que chegaram aqui na Centauro E que estão com desconto Então produtos novos que você pode aproveitar vários descontos Tem muitos tênis mesmo, para vocês poderem aproveitar Tem também a Utilete Futebol com mais 40% off Então tem um cupom aqui de FUT40 que também vai estar aí na descrição do vídeo Para vocês aproveitarem E para utilizar esse cupom, só seguindo o passo a passo que eu vou mostrar no final do vídeo Tem várias roupas, camisetas, chuteiras e vários produtos da categoria de esporte Para vocês aproveitarem aqui no site da Centauro Eu vou estar falando no tutorial para poder aproveitar esse cupom de desconto Outra oferta é a mobilidade radical com até 58% de desconto Então mais da metade do preço em desconto para vocês aproveitarem E tem mochilas com até 60% de desconto Várias mochilas de muitas marcas como Puma, Adidas, Nike e várias outras marcas Para vocês estarem economizando muito Aqui no site da Centauro Fica mais essa dica aí, além do cupom de desconto Para poder filtrar aqui, se você está vendo o menor preço Vai estar aparecendo os produtos com o menor preço E o maior desconto para vocês poderem aproveitar e procurar aqui no site Então é isso, são várias promoções para vocês aproveitarem Tem aqui também mais cupom de desconto Outras ofertas como monitores cardíacos, que são os smartwatches A partir de R$100, R$100, R$10, chuteiras na promoção Tênis para aventuras e várias outras promoções Fora várias marcas que vendem aqui, você pode estar filtrando por marca Aqui no site da Centauro, então fica bem fácil para vocês aproveitarem Mas agora que eu dei esses recados, vamos para o que interessa Que é o cupom de desconto tutorial para utilizar o cupom de desconto Aqui no site da Centauro Para utilizar o cupom de desconto é muito simples E o primeiro passo é sempre clicando no link da descrição do vídeo Porque é o link que ativa o cupom e te dá acesso aos produtos elegíveis Para você utilizar o cupom de desconto Esse cupom de desconto, por exemplo, que eu vou exemplificar para vocês É um cupom para tênis, desconto em tênis Então para aproveitar esse cupom, tem que clicar no link Que vai te dar acesso aos tênis disponíveis para você utilizar este cupom Então ele vai ativar o cupom e te dar acesso a quais produtos que estão elegíveis para você utilizar Então independente de qual cupom que você queira Para roupa, calçado, smartwatch, enfim Qualquer cupom, tem que clicar pelo link da descrição do vídeo Porque é o link que ativa o cupom e te dá acesso aos produtos Então é isso, tem vários produtos aqui para estar aproveitando Alguns com muito desconto 10%, 37% esse daqui 10%, 28%, 37%, 10% aqui São muitos produtos na promoção E eu vou estar escolhendo um para estar colocando o cupom de desconto Vou clicar nesse da Puma mesmo Para estar abrindo a página do produto Aqui eu posso ver mais fotos do sapato Ainda pode ver que é um sapato bem bonito Tem aqui outras variações de cor Vou manter nessa cor mesmo, que é interessante, tá? Sempre ter atenção se dependendo da cor ele está ou não elegido para o cupom Vou estar escolhendo um número qualquer só para exemplificar para vocês Caso eu queira saber mais sobre o tênis Eu posso descer aqui que vai estar falando As características, informações do produto E até as avaliações aqui Os outros usuários avaliaram este produto Decide que é esse mesmo que eu quero Vou clicar aqui em comprar Cliquei em comprar Vou estar colocando o frete Para estar calculando quanto que eu pagaria de frete nesse produto E como eu falei para vocês no começo do vídeo Compras esse R$19,99 é frete grátis Então eu poderia receber na minha casa em 2 ou 3 dias grátis Sem pagar frete Caso eu queira que ele chegue amanhã Eu posso estar escolhendo pagar R$14 Ou eu posso estar retirando na loja a partir de um dia Então amanhã eu posso estar retirando de graça Em alguma loja da Centauro perto da minha casa Se você escolher a opção retire grátis na loja Você vai escolher uma loja perto de você E poder estar escolhendo a opção de retirar o seu produto Então é isso, já coloquei o frete Vamos lá para cupom desconto, mas antes Eu quero dar para vocês se inscreverem no canal Ativarem as notificações e darem like nesse vídeo Para quem não sabe, tem um canal que fala cupom desconto, promoção Formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro Mas se você gosta de comprar na internet Ou quer aprender um pouco mais sobre isso Escreve aqui no canal para você não perder nada Porque aprende todas as promoções Também comenta aí de quais lojas que querem me de cupom desconto Para a gente sempre ter os melhores vídeos para vocês E antes de colocar o cupom, eu quero dar só mais uma dica para vocês Que aqui no menu inicial tem a parte de Outlet Então eu falei diversas promoções para vocês aqui no site Porém tem mais essa promoção aqui Que são todos os produtos que estão na promoção Então tanto para esporte, meia, calçado, vestuário Tudo que está na promoção Fica aqui na aba de Outlet para vocês aproveitarem Então não esqueçam de conferir Além do cupom desconto para ver se um produto que você quer Está aqui na promoção Então tem os calçados, roupas e várias outras coisas Para vocês estarem conferindo Se está ou não na promoção Se o seu produto está com super desconto E economizarem muito no Saja Centauro Então depois do que você for comprar a Centauro Sempre confira a página da Outlet Voltei aqui no meu carrinho Como vocês podem ver, já estou economizando R$33 Só por ter escolhido esse produto E já ganhei o frete grátis Ou seja, economizei mais R$14 Vamos aqui colocar o cupom desconto para economizar ainda mais O cupom para este produto é 15TENIS Ok Cupom adicionado aqui Cupom 15TENIS Adicionado Eu já economizei mais ainda Agora estou economizando R$50 No meu produto final Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que a gente vai atrás Para ajudar vocês E até a próxima Tchau